O Dano ali, a chamada é se abre. O Sandoval já está chegando? Está chegando. Boa tarde a todos. Vamos retomar a segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde. Haverá uma pequena alteração na ordem da liberação, de forma que o próximo processo será 89. Processo 48.500.0047.25.2015.57. Alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrico TE Biogás Bonfim, otorgada a Raizen Geobiogás SA, localizado no município de Guariba, estado de São Paulo. Diretora relatora, Elisa Bastosilva. Boa tarde a todos. Por meio da portaria MME 488, de 5 de outubro de 2016, a SPE Raiz em Biogás Limitada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Biogás Bonfim, constituída por sete unidades geradoras, utilizando o biogás como combustível com 20.893 kW de potência instalada, localizada no município de Guariba, estado de São Paulo. Segundo essa portaria, o marco final de implantação é 1º de fevereiro de 2020, quando deveria ocorrer o início da operação comercial da primeira à sétima unidade geradora da usina. No leilão A-5, na modalidade de disponibilidade, a SPE Raiz em Biogás Limitada sagrou-se vencedora de 11.000 kW médio, com período de suprimento entre janeiro de 2021 e dezembro de 2045. Em 3 de setembro de 2019, por meio da carta sem número, a Raiz em Geo Biogás, controladora da SPE Raiz em Biogás Limitada, empresa titular da UTORGA, solicitou a alteração do cronograma de implantação da UTE Biogás Bonfim, alegando excludente de responsabilidade. O pedido foi complementado em 4 de novembro de 2020. Em 4 de dezembro de 2020, a SCG consultou a SRM por meio do Memorando 259, sobre a alegação de que a UTE Biogás Bonfim atenderia os contratos decorrentes da comercialização de energia no leilão A-5 de 2016, apenas com as cinco unidades geradoras, já que estariam em operação comercial, bem como os impactos da resolução normativa 595 de 2013, no pedido de alteração do cronograma da implantação da UTE Biogás Bonfim, vencedora do leilão A-5. Em 9 de dezembro de 2020, a SRM respondeu a SCG sobre a referida consulta por meio do Memorando 197. Dando sequência à análise do pleito, em 30 de dezembro de 2020, a SCG consultou a situação da interessada quanto ao cumprimento das obrigações intrasetoriais no sistema de controle de adimplências de agentes de mercado gerida pela SAF, bem como quanto ao cumprimento da resolução normativa 378, de 10 de novembro de 2019, e da resolução normativa 804, de 6 de fevereiro de 2018. Em 15 de janeiro de 2020, por meio da nota técnica 4 de 2020, a SCG, a SFG e a SFG analisaram o pedido de alteração do cronograma de implantação da UTE Biogás Bonfim e concluíram pelo indeferimento do pedido. Em 11 de janeiro de 2021, mediante sorteio, foi designada a relatora da matéria, é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhora diretor-relatora, demais diretores, a procuradoria não emitiu o parecer no caso concreto. Trata-se de solicitação de alteração de cronograma de implantação da UTE Biogás Bonfim, que comercializou energia no ambiente de contratação regulada em decorrência do leilão número 1 de 2016, leilão A-5 de 2016, com início do suprimento previsto para 1º de janeiro de 2021. Em seu pedido, a requerente expõe que, embora tenha ocorrido a entrada em operação das unidades geradoras UG3, 4, 5, 6 e 7, ainda se faz necessária a postergação da entrada em operação comercial das unidades geradoras UG1 e 2, tendo em vista questões relacionadas à importação de peças e desembaraço a duaneiro. Em caminho, decisão para indeferir a alteração do cronograma pelos motivos expostos a seguir. Em suma, a empresa solicita alteração do cronograma de implantação da usina, com reconhecimento de excludente de responsabilidade para afastamento das penalidades cabíveis, bem como a postergação do início da operação comercial de duas unidades geradoras para 30 de abril de 2021. Desculpe, de uma unidade geradora para abril de 2021. Os marcos do cronograma de implantação da usina estão dispostos no quadro a seguir, sendo que o início da operação comercial da unidade 1 à 7ª ocorreria em 1 de fevereiro de 2020. De acordo com o acompanhamento mensal das usinas outorgadas à implantação realizado pela SFG, a empresa comprovou o início da montagem eletromecânica das unidades geradoras apenas em abril de 2019, ou seja, a montagem das unidades geradoras iniciou atrasada em relação ao estabelecido em sua outorga, que era 1º de junho de 2017. Em 3 de dezembro de 2020, após a solicitação de alteração do cronograma setembro de 2019, complementado em novembro de 2020, a unidade geradora 2 entrou em operação comercial. Dessa forma, o pedido subsiste apenas em relação à operação comercial da unidade geradora 1, tendo em vista o início do período de suprimento de janeiro de 2021. Atualmente, a usina possui 6 unidades geradoras em operação comercial, liberadas nas datas dos despachos elencados no quadro a seguir. De acordo com o relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração RAPEL, de dezembro de 2020, da SFG, a previsão de entrada em operação comercial da última unidade geradora é 30 de abril de 2021, sendo que, lembrando que os contratos iniciaram o suprimento em janeiro deste ano, em janeiro de 2021. Em seu pleito, a empresa solicita a postergação dos marcos do cronograma da implantação da usina, fundamentada nos seguintes argumentos. Primeiro, excludente de responsabilidade de 225 dias, decorrente de dificuldades técnicas no desenvolvimento e aplicação da tecnologia de biodigestão na produção da energia da usina. E segundo, excludente de responsabilidade de 261 dias, decorrente dos impactos da pandemia na importação de produtos e serviços. Com relação ao primeiro item, a empresa alega que a tecnologia de biodigestão de resíduos do setor sucro-alcooleiro não era de pleno conhecimento da equipe técnica do empreendedor, quando da habilitação no leilão a menos 5 de 2016. Dessa forma, teria encontrado dificuldades em sua aplicação. Para aprimorar a aplicação e o uso da tecnologia, relata que contratou projeto detalhado de engenharia para averiguação de escopo, investimento, rendimento, consumo interno de energia e de cronograma, que levou a alterações relevantes no orçamento original do projeto, bem como provocou atrasos no cumprimento dos marcos de implantação da UTE Biogás Bonfim. Com relação ao segundo item, a empresa argumenta que, embora tenha ocorrido a entrada em operação comercial da maioria das unidades geradoras até a sua solicitação, haveria necessidade de postergar o cronograma daquelas que não entraram em operação. Conforme exposto anteriormente, desde a solicitação da interessado, mais uma unidade geradora entrou em operação, que totaliza seis unidades de geração e operação dentre as sete unidades previstas. Desse modo, seria necessária a postergação da entrada em operação comercial de apenas uma unidade geradora, em decorrência do impacto da pandemia COVID, como fechamento de fronteiras na importação de peças e serviços de mão de obra. A empresa ressalta que, apesar desse atraso na implantação dessas unidades, a energia contratada para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, nos termos do CCAR celebrados em decorrência do leilão a menos cinco de 2016, será viabilizada sem prejuízo, já que para a produção do volume da energia comprometida no leilão, são necessárias apenas duas unidades geradoras, sendo que a raiz em biogás já tem seis unidades geradoras em operação comercial. Com base nas alegações apresentadas, a autorizada solicita o reconhecimento da excludente de responsabilidade para os períodos em que entendeu estar impedida de executar as obras da usina. Ressalta-se, primeiramente, que o cumprimento do cronograma de implantação é responsabilidade exclusiva do empreendedor e faz parte dos riscos por ele assumidos ao obter a autorização para se estabelecer como PIN. A isenção da responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que os fatos externos à conduta do agente inviabilizam o cumprimento de obrigações a eles impostas, como nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou ato de terceiros. Para que haja excludente de responsabilidade, também é imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial do autorizado, conforme previsto na Lei 13.360 de 2016. Significa dizer que, se para ser reconhecido o excludente de responsabilidade, é necessária a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial, bem como a ausência de responsabilidade do agente no evento que lhe deu causa. Com relação às dificuldades técnicas enfrentadas no desenvolvimento e aplicação da tecnologia de biodigestão na produção de energia da usina, as quais, segundo a interessada, impactaram na execução dos marcos iniciais do cronograma outorgado, ressalta-se que, ainda que exista nexo de causalidade entre os fatos relatados e o atraso no início das obras, questões dessa natureza, via de regra, são imputáveis única e exclusivamente ao empreendedor, pois estão no escopo de riscos gerenciáveis pelo PI e não caracterizam, portanto, o excludente de responsabilidade. No que tange ao segundo ponto, destaca-se que, de fato, a pandemia tem causado, de forma sistêmica, impactos globais na economia, afetando cadeias produtivas, logísticas e financeiras, entendidos como não gerenciáveis pelo empreendedor. Por esse motivo, a ANEL vem reconhecendo a pandemia do COVID-19 como evento passível de reconhecimento como excludente de responsabilidade. No rapel de dezembro de 2020, consta a informação de que os principais entraves à implantação da última usina estão atribuídos às obras, visto que a empresa estaria aguardando a chegada de equipamentos importados. De acordo com a previsão da portaria 488, a montagem eletromecânica das unidades geradoras deveria se iniciar em 1º de junho de 2017 e concluir em 1º de dezembro de 2019, ou seja, fora do período da pandemia. Por outro lado, conforme o relatório de acompanhamento da implantação da SFG e a própria declaração do agente, o início da montagem eletromecânica ocorreu somente em abril de 2019. Desse modo, não há anexo de causalidade entre o atraso do cronograma e o fornecimento de equipamento por conta do COVID-19, uma vez que o cronograma já se encontrava atrasado no início da pandemia. Nesse sentido, apesar dos efeitos da COVID-19 ensejarem o reconhecimento de eventos excludentes de responsabilidade, destaco que, nesse caso específico, não se identifica o nexo causal como atraso na operação comercial da usina, uma vez que as dificuldades com o planejamento, gestão e projeto da usina que estão inseridos na esfera de riscos inerentes ao PI, ocasionaram, de fato, o atraso na entrada e operação da unidade geradora em questão. Sobre a alegação de que a UTE Bonfim atenderia os contratos decorrentes da comercialização de energia no leilão a menos 5 de 2016, apenas com as 5 unidades geradoras que já estarem em operação comercial, na data da solicitação da empresa, a SRM informa que o atendimento dos contratos por disponibilidade decorrente da comercialização de energia no leilão a menos 5 somente serão plenamente atendidos com a implantação das 7 unidades previstas na portaria 488, conforme estabelecido nas cláusulas contratuais. Destaca-se ainda que o atraso na entrada e operação impacta o cálculo da receita de venda na parcela das unidades geradoras em atraso, visto que se aplica o preço de repasse em substituição à receita fixa unitária, conforme dispõe a cláusula contratual 7.2 e a resolução normativa 595 de 2013. Além disso, o empreendedor deve realizar a recomposição de lastro por vistas a evitar a penalização por insuficiência de lastro nos termos do decreto 5.163 de 2004, caso não atenda requisito de lastro como garantia física própria. Diante do exposto, verifica-se que para todas as alegações do agente, não restou comprovado o nexo de causalidade ou a ausência de responsabilidade do agente no caso, no atraso da execução do cronograma, razão pela qual voto por indeferir o pedido de alteração de cronograma da UTE Bom Fim. A partir da análise exposta e o que consta do processo 48.500.0047.25 de 2015, voto por indeferir o pedido de alteração do cronograma da UTE Bom Fim, UTE Biogás Bom Fim, outorgada à raiz em biogás limitada por meio da portaria 448 de 5 de outubro de 2016, localizada no município de Guariba, Estado de São Paulo, é o voto. Em discussão? Diretora Elisa, eu queria apenas fazer uma boa tarde a todos antes de mais nada. Essa usina, eu apenas registrar aqui, senhores diretores, eu fui ao lançamento da pedra fundamental dessa usina e naquele momento de fato era desafiador à tecnologia, era a primeira usina que venderia no mercado, a primeira usina a biogás a vender energia no mercado regulado. Essa usina, ela, o que me chamou mais a atenção, doutor André, na produção de energia dessa usina é o processo produtivo, porque um dos subprodutos da geração de açúcar, da geração da produção de açúcar e álcool, chama torta de filtro e vinhaça. Eram dois produtos que a vinhaça era jogada na terra como fertilizante, dado o seu alto concentração de nitrogênio e a torta de filtro, que é uma massa pastosa, ela não tinha um uso direto. Então, essa tecnologia, ela prevê que esses dois produtos sejam lançados num bio digestor e a partir daí seja gerado o biogás, seja para envasamento e venda como gás e também como a produção direta, como um produto primário da geração de eletricidade. Eu fiquei muito surpreso na época porque é o conceito de economia circular na veia. Acompanhamos também na imprensa que essa usina na sua grande maioria já fora inaugurada em outubro do ano passado. e nos causa surpresa agora a empresa indicar que não domina completamente a tecnologia. De fato, a participação do leilão ela enseja um risco próprio que a empresa comprou o risco ao participar do leilão. E, muito bem caracterizado pela doutora Elisa, não conseguimos encontrar nexo de causalidade entre o atraso alegado e as causas apontadas. Refiro-me especificamente à pandemia, porque com relação a não conhecer a tecnologia, infelizmente, eu faço coro ao encaminhamento trazido pela diretora Elisa. Só para constar, eu achei interessante, já achei na partida quando fui visitar a usina e ainda continuo acreditando que essas dificuldades vão ser superadas e muito em breve mais esse insumo será integrado à nossa matriz elétrica. Perfeito, doutor Sandoval. Eu tive a oportunidade também de visitar no interior de São Paulo essas usinas, digamos assim, super modernas que empregam a economia circular. No caso, eu fui na usina do grupo Cocal e me impressionou também uma usina que tem como combustível bagaço de cana, que já é o excremento de uma produção do açúcar e álcool e agora, explorando esse conceito de explorar o recurso ao extremo, o excremento da geração de energia com bagaço de cana é a torta. E essa torta, então, vira um insumo também para a produção do biogás que na usina que fui alimentava todos os automóveis da usina. Então, aqueles caminhões que vão cuidar da lavoura, da plantação de cana e os carros ali que se viam, a usina, todos eram abastecidos com esse biogás oriundo do aproveitamento da torta. Então, é impressionante a eficiência do processo. Mas, no caso aqui em tela, acho que o voto da diretora Elisa está muito bem consistido, os dois argumentos que foram trazidos, o primeiro, um pedido de excludente de responsabilidade com o argumento de que está tendo dificuldade técnica no desenvolvimento e aplicação da tecnologia. Esse é um risco associado à gestão técnica e de exclusiva responsabilidade do empreendedor. Então, aqui a gente não é um argumento que não pode se dar a análise de excludente de responsabilidade. Aqui é de total responsabilidade do empreendedor, não tem excludente. e o outro ponto é a excludente responsabilidade por questões relacionadas aos impactos da pandemia, sendo que, na instrução processual, conforme bem relatou a diretora Elisa, não há nenhum nexo de causalidade entre o atraso do cronograma e o fornecimento de equipamentos por conta da COVID, uma vez que o cronograma já estava atrasado mesmo antes da pandemia. e aqui a gente não consegue prosperar os dois argumentos trazidos pelo grupo Raizen aqui para justificar o atraso na usina. Então, também acho que fico muito confortável com o voto apresentado. Então, em votação. Eu acompanho a proposta de voto da relatora doutora Elisa Bastos. Também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu indeferir o pedido de alteração de cronograma da UTE Biogás Bonfim, outorgada a raiz em biogás por meio da portaria 448 de 2016, localizada no município de Guariba, Estado de São Paulo. Próximo processo. Item 7, processo 48500, 4649, 2002, 85. Alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Confluência, Outorgada Confluência Energia S.A., localizado nos municípios de Prudentópolis e Turvo, Estado do Paraná. Diretor Relator, Sandoval de Arojo Feitoza Neto, e a pediu sustentação oral. Por meio da resolução autorizativa 61 de 18 de fevereiro de 2004, a Neel autorizou a empresa Confluência Energia S.A., CESA ou requerente, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica para exploração da pequena central hidrelétrica PCH Confluência com 20 megawatts de potência instalada, localizada no município de Marrecas, no Rio Marrecas, desculpe, município de Prudentópolis, do Estado do Paraná. O cronograma de implantação constante no ato de autorga previa que a operação comercial da usina deveria ocorrer até 1º de julho de 2007. Contudo, o início das obras estava condicionado à apresentação da licença de instalação e à aprovação do projeto básico da usina pela agência. Com fundamento na nota técnica 383 da SCG, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração emitiu o despacho 3.836 em outubro de 2009, por meio do qual alterou o cronograma de implantação da PCH Confluência, passando o início da operação comercial para até 20 de fevereiro de 2012. Em 30 de abril de 2015, a PCH Confluência comercializou 13,5 megawatts médios no leilão 3 de 15 a menos 5, resultando na celebração dos CCERs com início de suprimento em 1º de junho de 2020. Por meio do despacho 1.434 de 31 de maio de 2016, a SCG ajustou novamente o cronograma de implantação do empreendimento, prevendo operação comercial em 1º de janeiro de 2020, compatibilizando o disposto na outorga com as obrigações comerciais e contratuais decorrentes da comercialização de energia no leilão 3 de 15. Com base no previsto na resolução normativa 680 de 2015, que estabeleceu as condições e os procedimentos para a recomposição do prazo de outorgas de IPCHs outorgadas sobre a égide da resolução 395, o prazo de vigência da outorga da PCH com fluência foi acrescido de 2.450 dias, passando a vigorar até 4 de novembro de 40, 2040, em decorrência da suspensão das análises e emissão de licenças ambientais pelo Instituto Ambiental do Paraná. Essa decisão foi consubstanciada na resolução autorizativa 5.981 de 16 de agosto de 16 e apenas aqui para constar a todos que acompanham e que eventualmente não tenham conhecimento, o Estado do Paraná durante um longo período de tempo por decisões governamentais suspendeu a autorização de licenças e emissões de licenças para aproveitamento dos rios do Estado, o que, sem dúvida alguma, senhores diretores, atrasou de forma considerável o aproveitamento hidrelétrico naquele Estado. Em 18 de abril de 17, por meio da resolução autorizativa 6.295, o prazo de vigência da outorga da PCH com fluência foi novamente recomposto, agora em 833 dias, passando a vigorar até 15 de fevereiro de 2043. Em 4 de janeiro de 2018, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração lavrou o alto de infração 77, naquela ocasião aplicando multa em valor histórico de aproximadamente 197 milhões por descumprimento do cronograma de implantação. Em março de 2018, a CESA solicitou pedido de análise de excludente de responsabilidade com consequente alteração do cronograma de implantação da PCH com fluência, tendo em vista demora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, em liberar as áreas necessárias à implantação da usina, bem como solicitou o deslocamento pelo período correspondente das datas de início e de término de suprimento de energia elétrica estabelecidos nos CCEARs. Em 25 de junho de 2019, a CESA impetrou o pedido de medida cautelar para suspender o suprimento dos CCEARs da PCH com fluência previsto para 1º de janeiro de 2020, bem como todos os direitos e obrigações deles derivados até decisão final de mérito sobre o pedido de alteração de cronograma com excludente de responsabilidade. Em 1º de julho de 2019, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Todos sabem hoje secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Em 7 de agosto de 2019, por meio do Memorando 260, foi solicitada manifestação da SCG que estava analisando o mérito da questão sobre a possibilidade de instruir o processo para a deliberação direta do mérito em decisão a ser emitida pela diretoria. Em 2 de setembro de 2019, a SCG emitiu a nota técnica 648, por meio da qual esclareceu que não seria recomendável deliberar sobre o mérito da questão, pois ainda não havia sido solucionada a questão envolvendo a liberação de terras no INCRA. E, dessa forma, não era possível avaliar a real extensão desse evento e o nexo de causalidade com o atraso da entrada em operação comercial da usina. Em 10 de janeiro de 2020, a CESA trouxe ao conhecimento desta agência a perda de objeto do pedido de medida cautelar formulado, considerando a redução bilateral de parte dos CC EARs celebrados pela geradora somada à participação bem-sucedida no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova A-1 de 2020, que resultou na descontratação dos CCARs remanescentes, não reduzidos bilateralmente. Em 21 de janeiro de 2020, a diretoria da ANEL, por meio do despacho 127, decidiu pelo pedido de arquivamento do pedido cautelar, retornando os autos à SCG para continuidade da análise de alteração do cronograma da usina e, por conseguinte, do excludente de responsabilidades. Em 22 de junho de 2020, a CESA informou que, em 15 de junho de 2020, foi celebrado o termo de cessão de direito real de uso oneroso com o INCRA, permitindo a retomada do processo de licenciamento ambiental da usina. com isso, requereu a conclusão da análise de excludente de responsabilidade no atraso do cronograma de implantação da PCH com fluência. Em 28 de julho de 2020, a SCG e a SFG conjuntamente concluíram a instrução processual por instrumento da nota técnica 540, recomendando o reconhecimento do período de 908 dias como excludente de responsabilidades no atraso de implantação da PCH com fluência. Em 3 de agosto de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 21 de dezembro de 2020, a CESA informou que o Instituto Ambiental do Paraná emitiu a licença de instalação 23.915, com validade até 18 de dezembro de 2023. Em 22 de janeiro de 2021, a CESA apresentou pedido adicional para que também fosse recomposto o prazo de autorga da PCH com fluência com fundamento na Lei 13.360 de 2016. É o que basta relatar, senhores diretores. O vírus de tentação oral será apresentado pelo senhor Guilherme Baggio, representante da confluência Energia S.A. Bom dia, senhor diretor-geral, bom dia, senhora diretora, senhor diretor, relator, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. O processo que eu pretendo tratar com os senhores hoje envolve um pedido de excludente de responsabilidade da PCH com fluência, uma pequena central hidrelétrica localizada no estado do Paraná. A realização de sua obra foi impedida em razão de diversos atrasos do INCRA, Instituto Nacional da Reforma Agrária. Esse nosso processo remonta originalmente ao leilão de 2015, em que o empreendimento tinha cinco anos para entrar em operação, portanto, em janeiro do ano passado, janeiro de 2020. Em julho de 2009, ela entrou com um pedido no INCRA em relação a determinadas áreas que seriam afetadas com a barragem, com a usina. O INCRA emitiu um parecer favorável à celebração do contrato de uso da terra, a sessão de uso da terra. O empreendedor, então, tendo essa viabilidade, a viabilidade ambiental do projeto, alguns anos depois, mais precisamente em 2015, foi a leilão e comercializou a energia da PCH com fluência. Ocorre que, em 2016, o INCRA emitiu uma nota técnica informando que não havia recursos humanos pessoal suficiente para dar vazão aos pedidos ali realizados. novamente, em julho de 2018, o INCRA informa a impossibilidade de dar prosseguimento por falta de recursos, nesse caso, financeiros, conforme os senhores podem ver com o documento à hora apresentado. Em 2019, o INCRA constituiu uma comissão permanente para tentar dar vazão a todas as demandas que vinham sendo feitas no estado do Paraná e, finalmente, em junho de 2020, foi celebrado o contrato de concessão de uso oneroso, conforme os senhores podem ver também na tela. É preciso destacar, senhores diretores, que em dezembro de 2020 foi emitida a licença de instalação do empreendimento. Nesse cenário, o empreendedor, então, pediu o reconhecimento do excludente de responsabilidade para fins tanto da recompensação da outorga como o deslocamento do contrato do CCAR celebrados tanto o seu marco inicial quanto o seu marco final e a não aplicação de penalidades. As áreas técnicas SCG e SFG examinaram o processo e chegaram à conclusão de que o processo está apto a ser deliberado pela diretoria nos seguintes termos. Em face do exposto, o processo está em condições de ser aprovado pela diretoria colegiada da ANEL por meio de emissão de despacho e resolução autorizativa conforme minutas em anexo que visam a deferir o pleito de excludente de responsabilidade reconhecendo-se 908 dias com consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período alterar o cronograma da PCH confluência de forma a constar as datas propostas na coluna do quadro 2 operação comercial em junho de 2023 e deslocar para 27 de junho de 2022 a data de início do suprimento dos contratos de comercialização celebrados em virtude do leilão 03 de 2015. O fundamento jurídico do pedido se encontra no artigo 19 da lei 13.360 de 2016 o artigo 19 prevê que em caso de atraso no início da operação comercial decorrente de evento caracterizado como excludente de responsabilidade pela ANEL a ANEL deverá recompor o prazo da outorga e também o prazo dos contratos ou seja deverá postergar o início do suprimento e agora recentemente a gente sabe que também posterga o final dos contratos deslocando o contrato em todo o período da excludente de responsabilidade. No caso da GNA a agência decidiu por deslocar o período contratual mesmo que a GNA tenha descontratado a energia no período de início de suprimento importante destacar também senhores diretores que a CESA descontratou a energia nos anos de 2020 e 2021 o que demonstra a boa fé da empresa e a sua contribuição para evitar o impacto de sobrecontratação das distribuidoras de energia elétrica Diante de todo exposto e da instrução realizada pela agência pede-se o acolhimento das recomendações constantes da nota técnica 540 da SFG e da SCG com um reconhecimento de 908 dias cobertos com excludente de responsabilidade promovendo-se então a prorrogação do cronograma de obras estabelecidos no despacho 1434 de 2016 de forma a postergar a entrada em operação comercial da PCH com fluência pede-se também o deslocamento dos termos iniciais e finais dos contratos de energia a recomposição do prazo da outorga e a isenção da aplicação de quaisquer penalidades editalícias ou regulatórias decorrentes dos atrasos mencionados ao longo de todo o processo administrativo eu agradeço a atenção dos senhores muito obrigado agradeço ao doutor Guilherme Bajo representando nessa sustentação oral a empresa e passa a palavra à procuradoria bem senhor diretor geral senhoras diretores também agradeço a sustentação oral feita pelo advogado Guilherme Bajo a procuradoria não emitiu um parecer específico no caso concreto porém temos enfrentado bastante o tema nos últimos tempos o tema explodente responsabilidade então temos alguns entendimentos consagrados o primeiro deles é por evidente a aplicação do artigo 19 da lei número 13 360 no caso concreto e também a importância do agente afetado pelo evento que causa o atraso que ele busque adote medidas para mitigar esse atraso o que me parece aqui ter sido verificado então com essas palavras eu devolvo a palavra ao relator agradeço também ao nosso procurador doutor Luiz Eduardo pela manifestação também ao doutor Guilherme Bajo representante da PCH Confluência e passo a leitura agora da fundação da fundamentação do voto trata o presente processo acerca da análise do impacto do cronograma no cronograma de obras da PCH Confluência decorrente da demora do INCRA em liberar as áreas necessárias à sua implantação otorgada a Confluência Energia SA CESA com 27 mil quilowatts de potência instalada localizada no Rio Marrecas município de Prudentópolis Estado do Paraná no que concerne ao pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade e o consequente nexo de causalidade para fins da alteração do cronograma de obras recomposição da outorga e pós-tergação do início dos CCAES encaminhe o presente voto no sentido de dar parcial provimento ao pleito formulado pelas requerentes especificamente para fins de primeiro reconhecer excludente de responsabilidade de 908 dias no atraso do cronograma de implantação da PCH Confluência em decorrência dos impactos causados pela demora na celebração do termo de concessão de direito real de uso oneroso das partes necessárias para implantação do empreendimento com o INCRA deslocar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 os respectivos inícios dos CCARs de 3 determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item I no item 1 deve ser refletido na alteração do prazo final dos CCARs 4 aprovar o novo cronograma de implantação conforme disposto na coluna B do quadro 3 do voto que eu apresentaria a seguir e 5 recompor o prazo de autorga pelo período reconhecido como excludente de responsabilidades indicado no item 1 dá necessidade de tecer alguns comentários sobre o histórico do empreendimento o processo de implantação da PCH confluência teve início há mais de 15 anos tendo sofrido diversos atrasos os quais em parte estão relacionados ao licenciamento ambiental do empreendimento alguns pedidos de atraso já foram inclusive reconhecidos pela ANEL como excludente de responsabilidade do empreendedor refletindo-se em alterações no cronograma da usina bem como em postergação do prazo final da autorga segundo a CESA dentre todas as questões ambientais a única pendência que impedia a emissão da licença de instalação pelo Instituto Ambiental do Paraná e AP era a falta de manifestação favorável do INCA para a comprovação da dominialidade sobre imóveis que serão afetados pelo empreendimento correspondentes ao assentamento denominado Marrecas o cronograma vigente do empreendimento aprovado por meio do despacho 1434 de 2016 possui os marcos descritos na tabela 1 considerando que foi vencida a etapa com o INCRA por meio da celebração do termo de concessão de direito real de uso oneroso em 15 de junho de 2020 e posteriormente emitida a licença de instalação em 18 de dezembro de 2020 verifica-se que o cronograma está defasado em mais de 4 anos a outorga de autorização como produtor independente pressupõe que a exploração da atividade econômica de geração de energia elétrica ocorre por conta e risco do agente outorgado no entanto isso não impede que sejam reconhecidos determinados fatos supervinientes que fogem ao que é considerado como inserido na área ordinária ou seja daquilo que pode ser gerenciável pelo agente conforme parecer 128 de 2019 da Procuradoria Geral da Anel como forma de mitigar esse risco a lei 13.360 de 2016 traz a possibilidade de não responsabilização do agente intrasetorial quando se configurem as hipóteses de caso fortuito força maior ou ato de terceiro ato também do poder público ou seja quando fatores externos à conduta do otorgado o impedem de cumprir com o dever a ele imposto isso também pode ser considerado excludente de responsabilidade de acordo com o código civil um evento é considerado como caso fortuito ou força maior quando não é possível evitar ou impedir os efeitos causados pela ocorrência do fato isto é quando a situação é imprevisível inevitável e que foge ao controle do agente de modo que este não pode ser apenado pelo eventual descumprimento de suas obrigações contudo para que seja reconhecida a caracterização de excludente de responsabilidade a própria lei 13.360 de 2016 que foi também trazida pelo doutor Guilherme Bajo especificamente no seu artigo 19 estabelece que é necessário estar comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência e o caminho crítico de implantação do empreendimento de geração no caso concreto não deve haver dúvidas aos julgadores de que os entraves vivenciados para a celebração do termo de cessão de direito real de uso oneroso com o INCRA sejam causa inequívoca para o atraso na implantação da PCH confluência a Procuradoria Federal da ANEL nos termos do parecer 171 de 2020 recomenda-se que ao analisarmos o excludente de responsabilidade seja avaliado também o comportamento do agente na mitigação dos danos causados pelo descumprimento contratual em especial quanto a participação em mecanismo de descontratação de energia dito de outra forma não basta o evento ter impactar a constituição do empreendimento também devemos verificar os maiores e melhores esforços do empreendedor em mitigar esses impactos isto posto passa-se a análise do pleito da requerente de reconhecimento do impacto da demora do INCRA como evento extraordinário apto a caracterizar portanto excludente de responsabilidade no atraso da PCH com fluência bem como todos os seus rebatimentos quanto ao excludente de responsabilidade inexo de causalidade a SCG analisou em detalhes a documentação apresentada com as diversas interações entre a CESA e o INCRA resumindo-as em um quadro da nota técnica 648 da SCG e outro na nota técnica conjunta SCG e SFG as quais reproduzo na sequência aqui na tabela 1 que consta no voto para pronta referência é feita uma análise senhores diretores de todos os marcos relevantes os órgãos e instituições envolvidos no caso remetente destinatário o INCRA a CESA em muitos momentos e o fato a ocorrência no quadro 2 temos também avaliações e documentos protocolados na agência pela pela CESA ao longo do processo estou evidenciado por diligente e minuciosa análise das áreas e que estão detalhadas nas notas técnicas retrocitadas que a CESA sempre que solicitada apresentou as informações e os documentos solicitados pelo INCRA de forma tempestiva visando a obtenção dos documentos necessários ao licenciamento ambiental demonstrando neste ponto proatividade especialmente a partir de 2017 quando participou do processo com proposição inclusive de alternativas presença em reuniões e disponibilidade de recursos as áreas técnicas também entenderam no que concordo estar presente indícios de ausência de responsabilidade do empreendedor pela não emissão da LI a partir de 20 de dezembro de 2017 data a partir da qual a única pendência junto ao Instituto Ambiental do Paraná era a documentação sobre os imóveis vinculados ao INCRA antes de 2017 a responsabilidade pelo atraso foi imputada ao agente conforme instrução do auto de infração 77 de 2017 já deliberado e mantido por essa diretoria colegiada recordo aqui senhores diretores que esse auto de infração foi julgado por minha proposição o colegiado Danel confirmei com a nossa assessoria o que de fato ocorreu portanto o período em avaliação para o reconhecimento de excludente de responsabilidade está compreendido entre 20 de dezembro de 2017 e 15 de junho de 2020 data esta de assinatura do termo de concessão de direito real de uso oneroso das áreas necessárias à implantação do empreendimento com o INCRA totalizando 908 dias e para não restar dúvidas no período anterior a 20 de dezembro de 2017 a diretoria da ANEL já analisou e imputou responsabilidades à requerente estuposto é possível concluir que os entraves à celebração do citado termo não podem ser imputados ao empreendedor verificou-se que a CESA manteve durante três anos aproximadamente contato constante com o INCRA visando a conclusão do processo fundiário vê-se ainda que a CESA propôs alternativas para a superação das dificuldades enfrentadas no processo fundiário cabe portanto aos órgãos competentes a definição dos estudos ambientais e requisitos necessários e ao agente seu regular cumprimento e realização ressalta-se que não se questiona aqui a necessidade de análise atenta dos órgãos afins quanto ao preenchimento dos requisitos imprescindíveis à implantação de uma pequena central hidrelétrica muito menos de julgar a pertinência da documentação exigida pelo IAP Instituto Ambiental do Paraná e pelo INCRA ao empreendedor ao longo de todo o processo o que se evidencia da análise dos documentos juntados aos autos é a reduzida margem de ação da requerente para viabilizar o direito de uso das terras necessárias à construção da usina dentro dos prazos esperados sempre que intimada a requerente mostrou-se diligente apresentando a contento as informações exigidas e participando ativamente por meio de constantes interações com o órgão competente dessa forma não me parece razoável que a CESA sob o prejuízo pelo decurso de prazo em que foi impedida de iniciar as obras de implantação de sua usina ademais estou comprovado o nexo de causalidade entre a não resolução da questão fundiária e o atraso na entrada em operação comercial da usina em razão da impossibilidade de se iniciar as obras por fim quanto ao comportamento da requerente na mitigação dos danos causados pela demora no processo de licenciamento ambiental também ficou demonstrado nos autos de forma inequívoca a participação das usinas da usina em mecanismos de descontratação de energia além da redução bilateral de parte dos CCAR celebrados pela usina por todo o exposto considera-se devidamente caracterizado o nexo de causalidade com o devido reconhecimento do excludente de responsabilidade de 908 dias da alteração do cronograma de implantação e pós-tergação das obrigações comerciais a lei 13.360 de 2016 preconiza que uma vez reconhecido o excludente de responsabilidade e estabelecido o nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso no início da operação comercial do empreendimento o tratamento normativo de reequilíbrio econômico financeiro possui os seguintes efeitos o primeiro deles a recomposição do prazo de outorga por meio da extensão da outorga pelo período reconhecido como excludente e dois da recomposição das obrigações comerciais por intermédio do adiamento da entrega de energia no contrato de venda no ambiente regulado pelo mesmo período reconhecido como excludente de responsabilidade entretanto ressalta-se que a aplicação dos efeitos do reconhecimento de excludente de responsabilidade por força da lei 13.360 não são tacitamente ou instantaneamente aplicados é necessário que o agente interessado expresse sua vontade em obtê-los com relação ao cronograma de implantação da pch-confluência o quadro 3 apresenta primeiro os marcos atualmente vigentes segundo os marcos acrescidos dos 908 dias para os quais se reconhece excludente de responsabilidade e ser os informados pela interessada em julho de 20 no relatório de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração rapel aqui ressalto o importante aspecto observado por minha assessoria quando da instrução do referido processo diferentemente do sugerido pelas áreas técnicas entendo que o novo cronograma de obras a constar no ato autorizativo deva ser justamente o que apresento na coluna B da tabela por refletir exatamente os 908 dias de excludente de responsabilidade do agente e não os marcos de cronograma sugerido pela empresa a diferença entre o novo prazo de outorga para entrar de operação comercial 26 de junho de 2022 e o prazo informado pelo agente 30 de junho de 2023 foi exatamente o período fiscalizado pela ANEL aplicada a multa pecuniária julgado e decidido pela agência logo considerando o atraso por essa igreja-corte como responsabilidade da empresa nesse sentido ressalto a importância do diligente acompanhamento por parte da SFG na evolução da obra e caso haja atraso superior a 30 de junho de 2023 deve a área de fiscalização aplicar as penalidades cabíveis com relação às obrigações comerciais tem-se que a data de início do suprimento deverá ser prorrogada para 27 de junho de 2022 decorrente dos 908 dias de excludente de responsabilidade assim apesar da CESA indicar a entrada em operação comercial da PCH com fluência para 30 de junho de 2023 é importante que se diga que o período entre o novo início de suprimento 27 de junho de 2022 e a nova data prevista pela requerente para entrada em operação comercial deve ser considerado como atraso inclusive para fins de aplicação da resolução normativa 595 no que se refere a recomposição do prazo de outorga ela tem o objetivo de manter o equilíbrio econômico financeiro da relação jurídica estabelecida entre o outorgado e o estado brasileiro conforme texto extraído da lei 13.360 de 16 exposto anteriormente o prazo de vigência da autorização deverá ser recomposto pelo mesmo período em que constar a excludente de responsabilidade e o nexo de causalidade na presente situação serão acrescidos a outorga os 908 dias passando vigorar portanto a outorga até 11 de agosto de 2045 adicionalmente frise-se que o deferimento do pleito da requerente está condicionado à apresentação da garantia de fiel cumprimento compatível com o valor e com a vigência estabelecidas no edital do leilão 13 de 2015 tendo por base o cronograma de implantação conforme disposto na coluna B do quadro 3 desse voto derradeiramente apresenta-se que não foram encontrados registros de inadimplências em nome da requerente ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEL além do que se verificou que a composição de sua cadeia societária está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL diante do exposto e da documentação constante dos processos 48.500 004649 de 2002 voto por primeiro reconhecer excludente de responsabilidade de 908 dias no atraso no cronograma de implantação da PCH confluência em decorrência dos impactos causados pela demora na celebração do termo de concessão de direito real de uso oneroso das áreas necessárias para a implantação do empreendimento com o INCRA deslocar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 o início dos respectivos CCARs determinar que é o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 deve ser refletido na alteração do prazo final dos CCARs e por fim aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa em favor da confluência energia SA com vistas a alterar os marcos de implantação da da PCH confluência conforme coluna B do quadro 3 e 2 alterar o término da vigência da outorga ao qual será acrescida pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 é o voto em discussão sandoval sandoval eu fiquei com uma dúvida aqui no seu parágrafo 46 eu não entendi aqui qual que foi a diferença entre a instrução técnica e a alteração que a relatoria promoveu porque o prazo é 908 dias que está comprovado o nexo causalidade então está se acatando esse excludente eu não entendi qual que é a diferença que a área técnica também recomenda 908 dias perfeito a diferença basicamente é que existe um período onde a agência atestou que a responsabilidade foi do agente e esse tempo é exatamente anterior a dezembro de 2017 que aqui no parágrafo só um momentinho aqui o estudante de responsabilidade é do início do período comercial da entrega do contrato de energia aí eu estou deslocando esse contrato de energia por 908 dias a obrigação dele entregar a energia perfeito exatamente o que que acontece entre 20 de dezembro de 17 e 15 de junho de 2020 essa data na realidade a data de assinatura do termo de concessão de direito real de uso oneroso das áreas PECOM-INCRA ele ocorreu no dia 15 de junho de 2020 então neste momento a partir de 15 de junho de 2020 é o momento em que cessa a cessa a vamos dizer assim o impedimento que o Estado estava colocando para que a empresa continuasse o empreendimento agora 15 de junho de 2020 não é necessariamente o momento de suprimento o suprimento ele seria primeiro de janeiro de 2020 então quando nós consideramos a exclusão entre 20 de dezembro de 17 e 15 de junho de 20 nesse momento os os 908 dias eles se processam a partir dessa data porque a data anterior foi julgado um alto de infração e considerado que a responsabilidade era da empresa o que aconteceu quando a área técnica instruiu ela considerou a partir de essa data de 20 de agora me perdi um pouco aqui doutor André vou dar aqui o raciocínio a obrigação era primeiro de janeiro de 20 exatamente de entregar energia perfeito aí a instrução recomenda que se desloque para 27 de junho de 22 a instrução é para 23 desde junho de 22 junho de 23 até 27 junho de 23 isso na realidade junho de 23 é os marcos que a empresa apresentou no rapel que era a obrigação da entrega do contrato de energia seria junho de 23 exatamente perfeito e aí a gente está o voto está recomendando para quando para 27 de junho de 22 ou seja está assegurado os 908 dias a diferença básica é que na instrução da área ela incluiu o período da fiscalização os 908 dias e a nossa instrução aqui ela tem que excluir esses 908 desculpa ela tem que excluir o período da fiscalização olha só a nota técnica da SCG ela conclui por deferir o pleito excluente responsabilidade de 908 dias com consequente recomposição de prazo alterar o cronograma da PCH confluência de forma constar as datas propostas na coluna C do quadro 2 é aí que está alterando e deslocar para 27 de junho de 22 a data de início do suprimento então a gente está reconhecendo 908 dias e está deslocando para 27 de junho de 22 início do suprimento então a alteração está só nos marcos intermediários é isso? perfeito exatamente a data de entrega de energia está mantida é a mesma está alterando os marcos intermediários exatamente porque só para constar aqui minha assessoria acabou de encaminhar a SCG queria que na instrução dela fosse colocado o cronograma da obra indicado pela CESA 908 dias de excludente de responsabilidade mais o atraso imputado pelo AI o que o entendimento aqui é o atraso do AI foi responsabilidade da empresa então ele não poderia ser considerado no cronograma essencialmente isso talvez tenha ficado um pouco confuso mas o que eu quero colocar aqui que da forma como foi trazido nós estaríamos aceitando o deslocamento no cronograma incluindo um período que foi comprovado pela diretoria da ANEL como responsabilidade da empresa isso nos marcos intermediários exatamente porque na obrigação contratual permanece não foi mudado não foi mudado é junho de 22 exatamente 27 de junho de 22 aí está fazendo esse ajuste para ficar mais claro o objetivo perfeito muda o cronograma mas mantém o período final exatamente e aí o que ocorre caso haja um atraso entre 27 de junho de 22 a 30 de junho de 23 este período de atraso a ANEL já julgou a empresa não poderá ser penalizada nesse período agora caso o atraso ultrapasse esse período ela sim poderá ser penalizada a entrega de energia 27 de junho de 23 perfeito e só mais um ponto outro ponto que é relevante também que esses 908 dias eles foram acrescidos ao tempo de outorga que inicialmente em função das alterações anteriores ela tinha sido até 2043 quando se acrescentou considerou-se até como eu falei aqui até o fim de até 2045 11 de agosto de 2045 ok ok não tem nada mais estão em votação voto com o relator não mas você falando ficou claro eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu reconhecer o excludente responsabilidade de 908 dias no atraso no cronograma de votação da PCH confluência em decorrência dos impactos causados pela demora da celebração do termo de concessão de direito real de uso oneroso das áreas necessárias para a implantação do empreendimento com o INCRA deslocar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item I o início dos respectivos CCAR ou seja está deslocando a obrigação por 908 dias de 1º de janeiro de 20 mais 908 dias você não quer fixar a data não Sandoval porque aí não dá confusão podemos podemos sim já acatado 7 de junho de 22 né então deslocar para 27 de junho de 22 deslocar pelo período reconhecido então deslocar para 27 de junho de 22 o início dos respectivos CCAR perfeito correto já acatado diretor fica melhor não dá margem à discussão determinar que o período reconhecido como excludente responsabilidade indicado em ter um déficit refletido na alteração do prazo final do CCAR e aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma de multanexas em favor da confluência energia com vistas a alterar os marcos de implantação da PCH confluência conforme o ajuste que se fez na coluna B do quadro 3 e alterar o termo de vigência da outorga o qual será acrescido pelo período reconhecido como excludente responsabilidade no item 1 aqui no item 4 do voto para ficar mais claro eu também vou colocar as datas fixas ou seja alterar os marcos de implantação da PCH e aí eu coloco aqui prevendo a conclusão para 27 de junho de 2022 e alterar o termo da vigência para 2045 só uma questão esse item 2 do item no item 4 sub-item 2 ele não é a mesma coisa do item 3 o item 3 determinar que o período reconhecido como excludente responsabilidade nos 908 dias não mas aqui é CCAR e o outro aqui é a outorga deve ser repetido no prazo sinal do CCAR tá é um que trata do CCAR e o outro da outorga mas diretor André está um pouco confuso aqui já conversei com a minha assessoria nós vamos refletir a decisão que foi tomada aqui e deixar mais claro aqui a leitura final do dispositivo ok tá obrigado então próximo item item 8 processos 48500 1703 2015 35 48500 29 95 2015 23 e 48500 0027 94 2015 26 alteração do cronograma de implantação e pedido excludente de responsabilidade das centrais geradoras fotovoltaicas UFV Solar Salgueiro Solar Salgueiro 2 e Solar Salgueiro 3 outorgadas as empresas Salgueiro 1 energias renováveis SA Salgueiro 2 energias renováveis SA e Salgueiro 3 energias renováveis SA localizadas no município de Terra Nova Estado de Pernambuco diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e a pedido de sustentação oral Em função da situação de emergência em saúde pública de importância internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde OMS na classificação da Covid-19 como pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 20 de março de 2020 o decreto legislativo 6 de 2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020 nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem 93 datada de 18 de março de 2020 No âmbito do setor elétrico nesta mesma data qual seja 18 de março portanto um pouco antes dos atos oficiais de governo por meio da portaria 117 o Ministério de Minas e Energia instituiu o Comitê Setorial de Crise para articular coordenar monitorar orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas pela administração central do Ministério órgãos e entidades vinculadas bem como pelos agentes dos setores cujas atividades são reguladas pelas agências afetas à pasta em 25 de março de 2020 mediante a portaria ANEEL 6310 esta agência definiu medidas processuais excepcionais dentre elas alteração e suspensão de prazos e procedimentos no âmbito da agência adoção de reuniões de diretoria colegiada exclusivamente de maneira virtual além de alterar os períodos de vigência de envio de contribuições para consultas públicas realizadas em 16 de abril de 2020 o gabitete de monitoramento da situação do setor elétrico GMSE instituído pela portaria ANEEL 6335 de 8 de abril de 2020 emitiu nota técnica 1 contemplando a avaliação inicial dos efeitos da pandemia da COVID-19 bem como eventuais medidas de curto e médio prazos para o enfrentamento da crise nos segmentos geração transmissão e distribuição de energia elétrica entre os meses de março e junho de 2020 a superintendência de concessões e autorizações de geração e a superintendência de fiscalização dos serviços de geração receberam diversas correspondências com informações acerca dos impactos advindos da COVID-19 nas obras de usinas em implantação além de envios sistemáticos encaminhados por meio do relatório de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração RAPEL Web em 12 de maio de 2020 a diretoria colegiada da ANEL por instrumento do despacho 1298 decidiu estabelecer primeiro a data limite de 29 de maio de 2020 para que os usuários solicitem ao ONS a avaliação de postergação das datas de início de execução dos custes contrato de uso do sistema de transmissão 2 a data limite de 8 de junho de 20 para que os usuários e o ONS celebrassem os termos aditivos ao custe conforme resolução normativa 666 de 15 e 3 para geradores que os efeitos da postergação das datas de início do custe estejam condicionados a alteração da outorga até o 20 dia do mês de início da execução do custe aditado em 9 de junho de 20 por meio do despacho anel 1661 a diretoria colegiada autorizou o processamento extraordinário do mecanismo de compensação de sobras e déficits MCSD para vigência a partir de janeiro de 21 bem como afastou excepcionalmente durante o seu processamento o registro na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica de Reduções Contratuais nos termos da resolução normativa 711 em 12 de junho de 20 SFG e SCG em conjunto com a superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e com a superintendência de Regulação Econômica Estudos de Mercado emitiram e encaminharam o Ofício Circular 6 aos agentes de geração com obras em implantação informando as premissas que seriam adotadas pela ANEEL para análise dos pedidos de excludente de responsabilidades justificados pelos impactos da COVID-19 bem como estabelecendo a documentação necessária à comprovação do pleito em 30 de junho de 20 por meio da carta sem número a Salgueiro Energias Renováveis Salgueiro 1 e 2 e 3 daqui denominadas requerentes solicitaram análise de excludente de responsabilidade com a consequente alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Solar Salgueiro Solar Salgueiro 1, Solar Salgueiro 2 e Solar Salgueiro 3 tendo em vista os impactos causados pela pandemia da COVID-19 bem como solicitaram o deslocamento pelo período correspondente das datas de início e término do suprimento de energia estabelecidos nos CCARs em 20 de julho de 20 as requerentes contemplaram complementaram as informações anteriormente apresentadas por intermédio da carta sem número tendo em vista a realização de reunião ocorrida entre SCG e SFG em 13 de julho de 20 em 22 de dezembro de 20 a SCG e a SFG emitiram a nota técnica conjunta de número 932 recomendando o deferimento parcial do pleito das interessadas em 28 de dezembro de 20 os processos foram a mim distribuídos nesta mesma data a Procuradoria Federal junto a NEL encaminhou a minha assessoria o ofício 20 63 informando sobre o mandado de segurança em referência impetrado pelas requerentes destacando a decisão proferida pelo magistrado e orientando para que em atendimento a determinação judicial os processos fossem deliberados com prioridade em 21 de janeiro de 21 a pedido das requerentes foi realizada a reunião de forma remota por videoconferência oportunidade em que foram apresentados e reforçados os argumentos trazidos em seu pleito administrativo nessa mesma data as requerentes por meio de carta sem número protocolaram pedido adicional para que fosse adicionada a extensão das autorgas pelo período requerido ou subsidiariamente pelo período em que for reconhecido o excludente de responsabilidade é o relatório o vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Ana Clara Toledo Brito representante das empresas Salgueiro 1 a 3 energias renováveis bom dia senhores diretores bom dia senhor procurador geral da ANEL nós estamos aqui para fazer a sustentação oral dos processos referentes às usinas solares fotovoltaicas do complexo Salgueiro Salgueiro 1 Salgueiro 2 Salgueiro 3 o processo trata de pedido de excludente de responsabilidade em virtude dos efeitos da pandemia da covid-19 em síntese os pedidos são postergação da operação em teste postergação da operação comercial ambos por três meses passando a operação em teste de 1º de dezembro de 20 para 1º de março de 21 e a operação comercial passando de 1º de janeiro de 21 para 1º de abril de 21 e o deslocamento do período de suprimento dos CCR de cada uma das usinas passando a ter início em 1º de abril de 21 com o término 31 de março de 2041 aqui nessa sustentação nós vamos nos ater exclusivamente aos itens da nota técnica que não estão totalmente alinhados com o nosso entendimento entendimento do empreendedor e com alguns pontos discutidos na reunião que foi feita com a área técnica e com o senhor diretor relator em 21 de janeiro de 2021 quando que começa o evento de caso fortuito e força maior ou seja o efeito da escludente o efeito da pandemia da covid-21 começa em 22 de março de 2020 quando o complexo Salgueiro recebe uma notificação da prefeitura para suspender todas as obras embasada no decreto municipal número 10 de 2020 posteriormente em 22 de maio de 2020 a prefeitura edita um decreto graças a um trabalho feito pelos empreendedores de Salgueiro permitindo a retomada de obras de média e grande porte no município mas com diversas restrições então são dois momentos em que a escludente opera seus efeitos um é de paralisação de obra e o outro é o de retomada das obras com restrições o pleito ele solicita 60 dias de escludente no que diz respeito a paralisação de obras e 30 dias no que diz respeito a rampa de remobilização tendo aí em conta as restrições do decreto número 22 então o que acontece quando a nota técnica ela reconheceu somente 21 dias de paralisação de obra por quê? porque o cronograma do complexo Salgueiro estava antecipado nós tínhamos conseguido antecipar as obras civis e tínhamos conseguido antecipar as obras do sistema de transmissão então o entendimento da área técnica e até o entendimento que tem a sua razão de ser foi bom se você antecipou no momento em que cessa a sua paralisação você deveria conseguir entrar em operação comercial até um pouco antes do prazo que estava previsto no seu cronograma porque as suas obras estavam antecipadas então é como se o efeito da antecipação da obra antecipasse tudo para evitar e aí o entendimento é por conta de alguns precedentes que houve no setor de que alguns agentes eles pedem a excludente de antecipação esse não é o nosso caso a nossa excludente de responsabilidade ela tem uma natureza muito peculiar que é embora a paralisação em si ela tem um momento em que ela cessa que é 22 de maio com o decreto no momento em que eu posso retomar as minhas obras eu continuo tendo uma série de restrições é só metade do pessoal dessa metade do pessoal metade tem que ser residente no município eu tenho que adequar todo o meu sítio com as medidas sanitárias de covid então são uma série de restrições que inviabilizam que na hora que cessa esse primeiro evento de excludente que eu retome a minha obra no ritmo normal portanto apesar de eu ter um lapso de tempo no meu cronograma original entre início de obra civil e operação comercial esse lapso de tempo no momento em que eu antecipo a minha obra e eu tenho que paralisar e quando eu retomo eu retomo o cheio de restrições ele não consegue ser mentido então por isso que apesar de eu ter antecipado o meu cronograma eu não consigo manter a minha data de operação comercial e eu tenho que atrasar e tanto é assim tanto o empreendedor está de boa fé que a semana passada na semana do dia 21 foi feita a energização da subestação então nós estamos aí dentro do cronograma que foi solicitado quando nós protocolamos o pleito de reequilíbrio de excludente de responsabilidade perdeu foi em julho de 2020 ou seja os impactos da retomada com restrições da obra eles ainda estavam em andamento então também não era possível para o empreendedor antever 100% de como esses impactos iriam operar porque no final do dia em que pese a excludente da paralisação até o momento em que ela cessa a outra que são as restrições da obra ela se prolonga no tempo ela perdura até hoje e felizmente nós estamos conseguindo dar conta de entrar em operação e teste e tudo indica que em operação comercial dentro do novo cronograma que foi proposto e que foi solicitado no nosso pleito então nós gostaríamos que o processo também fosse analisado sob essa ótica tá então o que que aconteceu no momento em que a nota técnica ela fundamenta né a não aceitação dos 60 dias de excludente por conta de paralisação porque eu estava adiantado com base nessas premissas que a gente acabou de narrar o impacto que isso teve ainda que não tenha sido o impacto desejado é um sinal regulatório negativo para o empreendedor que estava com o cronograma antecipado estava de boa fé não está pedindo excludente de antecipação não é esse o caso é uma situação extremamente peculiar da covid-19 e o sinal regulatório é bom você que estava antecipado eu não estou olhando o efeito concreto no mundo fático da pandemia na sua obra eu estou olhando a sua antecipação e que então a sua operação comercial também deveria estar antecipada você não teria que estar pedindo os 60 dias da sua paralisação isso passa um sinal regulatório bastante negativo é por isso que tem que ser olhado caso a caso com a realidade dos fatos e a questão da rampa de remobilização nós pedimos 30 dias foram aceitos 25 com base numa premissa que não encontrou maiores fundamentos concretos de que nós teríamos feito a remobilização em 30 dias por economia de gastos o que também não foi o caso foi realmente o empecilho que nós tínhamos de número de pessoal é um empecilho intransponível não é o dinheiro que contorna isso certo então nós gostaríamos que tudo isso fosse levado em consideração o empreendedor nós entendemos que cumpriu com as suas obrigações do dever de mitigar os danos foram feitos diversos trabalhos junto à prefeitura com sucesso ou seja o primeiro sucesso foi um decreto permitindo retomada de obras e aí é a retomada que ele permite no início de novas obras então se o nosso cronograma não tivesse antecipado o impacto teria sido muito pior nós estaríamos muito mais atrasados porque nós não poderíamos ter iniciado uma nova obra posteriormente continuou sendo feito um trabalho foram editados outros decretos tanto que hoje em relação ao número de pessoal lá do dia 22 de maio quando foi permitida a retomada das obras já está em 4 vezes mais ainda que esse 4 vezes mais não seja 100% do que deveria ter de pessoal na obra já melhorou bastante nós continuamos com o trabalho frente à prefeitura para que isso melhore ainda mais que as nossas obras consigam andar de maneira mais célebre em relação ao dever de descontratação de energia quando a gente pede uma descontratação de energia nós não temos certeza de que a nossa excludente vai ser acatada e que portanto o fluxo de recebíveis vai continuar sendo pago para fins de financiamento o nosso caso é um project finance típico a garantia ela está totalmente atrelada ao fluxo de recebíveis isso desestruturaria o nosso project finance iria contra a própria exposição de motivos da medida provisória que cria o ambiente de contratação regulada onde lá está muito claro que o ambiente de contratação regulada com contratos de longo prazo ele nasce justamente para dar segurança jurídica para os financiamentos e fomentar o investimento então foi por conta disso que não foi feita a descontratação então nesse contexto a nossa solicitação é que a análise seja feita com base nos impactos concretos que a pandemia teve no nosso caso com todas as suas peculiaridades que nós o empreendedor não estamos de má fé nós estamos de boa fé nós não estamos pedindo uma excludente de uma antecipação é realmente um caso que afetou a nossa obra já está indo para operação em teste e por tudo isso nós pedimos que então o nosso pleito seja acatado por 60 dias de excludente no que diz respeito a paralisação e 30 dias de excludente no que diz respeito a rampa de remobilização com o deslocamento dos CCARs e com a prorrogação do prazo de outorga também por esse prazo de 3 meses 90 dias ou pelo prazo que for acatado agradecemos a sustentação oral feita pela Ana Clara Brito representante da empresa e passa a palavra à procuradoria muito obrigado senhor diretor geral muito obrigado pela representante da empresa que fez a sustentação oral a procuradoria não emitiu parecer específico para o caso concreto porém nós já temos diversos falacinhos emitidos sobre essa sobre essa situação de atraso com reconhecimento de excludente responsabilidade bem agradeço a manifestação da doutora Ana Clara representante da Salgueiro estivemos em reunião como já citado aqui na fase de relatório do voto agradeço também a manifestação do doutor Luiz Eduardo e passo agora a leitura da fundamentação do voto trata o processo acerca de análise do pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade e nexo de causalidade para fins de alteração do cronograma de obras recomposição do prazo de outorga e pós-tergação do início e fim dos CCARs em decorrência dos impactos da COVID-19 no cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas solar salgueiro um solar salgueiro dois e três otorgadas respectivamente a salgueiro um energias renováveis salgueiro dois energias renováveis e salgueiro três energias renováveis daqui em diante doravante denominadas requerentes ou interessadas com 30 megawatts de potência instalada cada uma todas localizadas no município de Terra Nova do estado de Pernambuco encaminhe o presente voto no sentido de dar parcial provimento ao pleito formulado pelas requerentes especialmente especificamente para fins de primeiro reconhecer excludente de responsabilidade de 21 dias no atraso no cronograma de implantação das usinas em decorrência das usinas da reta interessada em decorrência dos impactos causados pela pandemia de covid-19 aos quais deve ser acrescentado o período de rampa da remobilização referente a 25 dias ou menos na hipótese das usinas serem liberadas para operação comercial em data anterior à prevista no cronograma indicado no item 4 do voto 2 deslocar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 os respectivos inícios dos CCARs limitados a 16 de fevereiro de 21 3 determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 deve ser refletido na alteração do prazo final dos CCARs 4 aprovar o novo cronograma de implantação disposto na quarta coluna do quadro 4 e 5 recompor o prazo das autorgas aos quais deverão ser acrescidos 46 dias do histórico dos empreendimentos em análise a energia proveniente das usinas solar fotovoltaicas da interessada foi comercializada no leilão 4 de 17 o LEM A-4 destinada a contratação de energia nova com início de suprimento em 1º de janeiro de 21 tendo os seus CCARs prazo de vigência de 20 anos por meio das portarias do MME 156 157 e 160 de 2018 as requerentes foram autorizadas pelo prazo de 35 anos a implantação e exploração das referidas usinas solar fotovoltaicas sendo previsto no cronograma como 1º de dezembro de 20 a data limite para o início de operação em teste e 1º de janeiro de 21 a data limite para o início da operação comercial considerando o contexto atual de contenção da pandemia da COVID-19 e as medidas adotadas pelos estados e municípios bem como os impactos dessas medidas no andamento das obras de implantação das usinas solares da interessada as requerentes solicitaram resumidamente que seja comprovada a existência de excludente de responsabilidade do respectivo nexo de causalidade em relação ao atraso observado a despeito de os efeitos da pandemia sobre o cronograma das usinas que seja postergada em três meses as datas previstas nas portarias 157, 156 e 160 todas de 2018 para operação em testes passando de 1º de dezembro para 1º de março de 2020 e para operação comercial das unidades geradoras de 1º de fevereiro de 2021 para 1º de abril de 2021 que seja deslocado o período de suprimento estabelecido na cláusula terceira do CCAR ou seja o deslocamento da data de início de suprimento para 0 hora de 1º de abril de 2021 e término às 24 horas do dia 31 de março de 1941 e que seja deferido o pedido de extensão das autorgas das requerentes por três meses ou subsidiariamente pelo período em que for reconhecido o excludente de responsabilidade isto posto passa-se a análise do pleito das requerentes de reconhecimento dos impactos da pandemia da covid-19 como evento extraordinário apto a caracterizar excludente de responsabilidade no atraso das usinas solar fotovoltaicas da requerente bem como os seus rebatimentos a pandemia da covid-19 impôs severas restrições decorrente de severas políticas sanitárias para a contenção da disseminação do vírus entre essas se destacam a de isolamento social com consequente redução de toda atividade econômica do país diante de um cenário de incertezas verificam se possíveis desequilíbrios econômicos e financeiros nos mais diversos contratos firmados nos diferentes segmentos da economia inclusive do setor elétrico envolvendo geradores transmissores distribuidores ou consumidores e que podem em última medida impossibilitar o agente de cumprir fidedignamente as suas obrigações pactuadas como forma de mitigar esse risco a lei 13.360 de 2016 trouxe a possibilidade da não aplicação do agente da não responsabilização do agente intrasetorial quando se configuram as hipóteses de caso fortuito força maior ou ato de terceiro ou seja quando fatores externos a conduta do otorgado o impedem de cumprir com o dever a ele imposto isto pode ser considerado excludente de responsabilidade necessário se faz ressaltar antes da discussão acerca da possibilidade da classificação da pandemia da covid-19 enquanto evento de força maior ou de caso fortuito considerações acerca dos riscos assumidos pelo agente ao ser otorgado como produtor independente de energia a otorga de autorização para produtor independente de energia pressupõe que a exploração da atividade econômica de geração de energia ocorre por conta e risco do agente otorgado no entanto não impede que sejam reconhecidos determinados fatos supervinientes que fogem ao que é considerado como inserido na área ordinária conforme diversos julgados e manifestação já da Procuradoria Federal da ANEL considerando as diversas medidas de isolamento social adotadas no Brasil e no mundo que incluem restrições ao trânsito de pessoas e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais industriais como forma de se evitar aglomeração de pessoas houve sem dúvida alguma impacto na atividade econômica do país passado cerca de dez meses do início da pandemia ainda não se tem clareza do seu impacto nem mesmo perspectiva de quando a solução ocorrerá ou a situação será controlada e muito pelo contrário temos vivenciado atualmente o aumento de óbitos e contaminações assim é razoável admitir que a pandemia da covid-19 é tida como evento imprevisível podendo ser caracterizado como força maior e consequentemente inserido na área extraordinária ocorre no entanto que mesmo considerando que a pandemia da covid-19 não está na esfera gerenciável pelo empreendedor e que não compõe a sua matriz de risco quando da apresentação de sua proposta no momento do lance do leilão este fato por si só não garante a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato porquanto esta circunstância jurídica e regulatória não se opera de maneira automática como já descrito e discutido no processo anterior reitere-se que para ver o reconhecimento de excludente de responsabilidade é imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial do otorgado conforme previsto no parágrafo do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 que consta no voto para pronta referência dessa maneira uma vez reconhecida a covid-19 como evento de força maior e logo como excludente de responsabilidade é necessária a existência de nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso na entrada em operação comercial portanto no caso concreto não deve haver dúvida de que os entraves vivenciados devido à pandemia impactaram no caminho crítico de implantação do empreendimento objetivando se tornar a presente análise mais objetiva possível é importante estabelecer algumas premissas que serão observadas na análise de nexo de causalidade entre a pandemia da covid-19 e o caminho crítico de implantação do empreendimento e aqui citamos diversos aspectos alguns deles já trazidos pela doutora Ana Clara como a publicação de decretos estaduais e municipais fornecimento de equipamentos e serviços impacto da pandemia no cumprimento dos marcos do cronograma a diligência do empreendedor para mitigar os efeitos da pandemia e eventual participação em mecanismos de descontratação de energia primeiramente se refere ao impacto dos atos governamentais aqui nós apresentamos tanto no quadro um como no quadro dois descrevemos diversos atos dos governos municipal e estadual os atos governamentais acima destacados decorrem claramente do progressivo alastramento da pandemia da covid-19 no país como um todo e impuseram restrições relevantes ao adequado andamento das atividades verifica-se que o decreto municipal 10 de 2020 emitido no dia 20 de março de 2020 suspendeu qualquer atividade no ramo de construção civil no município de Terra Nova posteriormente a notificação emitida pelo comitê de resposta rápida ao coronavírus no município de Terra Nova determinou a imediata suspensão das atividades ligadas às obras do complexo solar salgueiro as atividades só puderam ser gradualmente retomadas a partir da publicação do decreto municipal de 22 de maio de 20 o qual permitiu o retorno parcial das obras de médio grande porte assim seria razoável admitir que as restrições impostas nos atos mencionados certamente prejudicaram o prosseguimento regular e tempestivo das obras em função do alastramento da pandemia principalmente no período entre 22 de março e 22 de maio de 20 totalizando 60 dias de paralisação no entanto embora seja inegável que os impactos da pandemia causaram transtornos na implantação das usinas aqui em comento para analisar o nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atras na operação comercial temos que inexoravelmente avaliar como essas decisões se correlacionam com os marcos dispostos no cronograma constante das respectivas autorgas e aqui a gente percebe que o início das obras civis estavam previstas para 1º de maio de 20 depreende-se do cronograma autorgado que o início das obras civis das estruturas estava previsto somente para 1º de maio de 20 assim só se verifica a existência de nexo de causalidade com o eventual atraso na data em operação comercial justamente a partir desta data qualquer antecipação em relação às datas acordadas é considerada estratégia de implantação do empreendedor faz parte do seu planejamento de obra e compõe a sua matriz de risco aqui eu destacaria também a simetria de informações que o regulador possui apesar das informações serem encaminhadas mensalmente pelos agentes a ANEL não possui por uma questão de limite do razoável um acompanhamento diário dessas obras então na medida em que o cronograma estabelece como 1º de maio não há como afastarmos a análise que a análise se baseie nesta data de 1º de maio e não nas expectativas ou nas informações trazidas de forma unilateral pela empresa dito de outro modo só cabe considerar os atrasos incorridos como excludente de responsabilidade a partir da data prevista para o início da atividade de implantação por isso especificamente quanto às determinações dos decretos municipais deve-se considerar como excludente de responsabilidade os atrasos sofridos a partir da data prevista para o início das obras de estrutura civil ou seja o período entre 1º de maio de 20 e 22 de maio de 20 totalizando portanto 21 dias e não os 60 dias como requerido pelas interessadas com relação à suspensão das atividades contratuais da WEG fornecedora de equipamentos para a construção do sistema de transmissão de interesse restrito verificou-se que as atividades foram retomadas mesmo que com restrições que dificultam o cronograma de obra seja estabelecido com a mesma celeridade a partir de 22 de maio de 20 tal data é anterior a data prevista para o início das obras de transmissão previsto no cronograma 30 de julho de 20 além disso apesar dos eventos relacionados à pandemia terem afastado o andamento da hora terem afetado o andamento da obra ao se analisar os dados encaminhados por meio do rapel de julho de 20 data prevista para o início das obras do sistema de transmissão de interesse restrito conforme o cronograma válido verificou-se que as obras já estavam com avanço de cerca de 20% ou seja antecipadas em relação ao cronograma atual apesar de tal fato demonstrar diligência e boa fé das requerentes que mesmo em cenário adverso conseguiram reduzir os efeitos dos atrasos em seu cronograma de implantação não resta configurada excludente de responsabilidade uma vez que não há nexo de causalidade entre as dificuldades enfrentadas pela WEG e consequentemente nas atividades relacionadas ao sistema de transmissão de efeito restrito portanto acompanhe o entendimento conjunto da SCG e SFG de que as dificuldades enfrentadas pela WEG e restrições impostas pelos decretos municipais em relação às atividades relacionadas ao sistema de transmissão de interesse restrito dos empreendimentos não se configura como excludente de responsabilidade com relação ao processo de remobilização as requerentes solicitaram um prazo adicional de 30 dias apontaram para uma rampa bem gradual de remobilização de colaboradores entrega de equipamentos e obtenção de licenças e autorizações na região de modo a avaliar o real impacto da remobilização percebeu-se que as requerentes relataram no rapel que o avanço no mês de maio 10 dias de 22 a 31 de maio refere-se ao recebimento de equipamentos no local pois não houve avanço de execução de obras o que é razoável face a necessidade de convocação e transporte de pessoal por outro lado um comparativo entre os rapéis de julho e de novembro sugerem morosidade na execução de atividades simples e executadas com maquinário dirigido em geral por operador único em campo aberto quais sejam drilling cravação vias e circas ademais as requerentes não esclareceram quantificaram e demonstraram nos autos a degradação dos coeficientes e das obras homem-máquinas assumidos originalmente em projetos que conduziram a baixa performance dessa forma em consonância com a avaliação das áreas entendo que aos 10 dias iniciais focados em comunicação e transporte de pessoal e empresas 22 a 31 de maio mediante medidas mitigadoras e o emprego de recursos financeiros acima do que tinha sido contratado uma remobilização satisfatória teria sido obtida em outros 15 dias implicando em 25 dias de remobilização ao invés dos 30 solicitados por fim quanto ao comportamento das requerentes na mitigação dos danos causados pelo descumprimento contratual causado pela pandemia da covid-19 não ficou demonstrado nos autos participação das usinas em mecanismo de descontratação nem tão pouco celebração de acordos bilaterais com as distribuidoras sobre essa questão a Procuradoria Federal por meio do parecer 283 manifestou-se no sentido de que apesar de o agente que descontrata eficientemente a sua energia demonstrar a sua postura diligente de boa fé e de dever de lealdade contratual a descontratação em si e o excludente de responsabilidade fundamentam-se em premissas distintas e embora possam ter correlação são questões independentes do ponto de vista regulatório assim apesar das requerentes não terem demonstrado diligência quanto à mitigação de suas obrigações comerciais pondera-se que em relação aos demais elementos analisados no presente voto as requerentes foram de fato impactadas pelas medidas de contenção ao coronavírus e que é notório o empenho do agente para mitigar eventuais danos causados ainda que decorrente de força maior no sentido de reduzir os possíveis atrasos na implantação dos empreendimentos causados pela pandemia nesse sentido acompanho recomendação das áreas em atribuir excludentes de responsabilidade pelo total de 46 dias quanto à alteração do cronograma de implantação e da postergação das obrigações comerciais o quadro a seguir mostra a proposta das requerentes em relação à postergação dos marcos do cronograma estabelecido nas respectivas autorgas e a postergação encaminhada aqui o quadro encontra-se no voto para posterior para pronta referência a lei 13.360 preconiza que uma vez reconhecido o excludente de responsabilidade e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o fato e o atraso no início da operação comercial do empreendimento o tratamento normativo de reequilíbrio financeiro possui seguintes efeitos recomposição do prazo de autorga por meio da extensão da autorga do período reconhecido como excludente e recomposição das obrigações comerciais na mesma medida ressalta-se que a aplicação dos efeitos do reconhecimento de excludente de responsabilidade por força da lei não são tacitamente aplicados como já destacado no voto anterior e também em julgados recentes e deste colegiado das disposições finais diante de tudo que foi exposto permito-me tecer comentários adicionais com relação a alguns argumentos trazidos pela requerente na representação trazida durante reunião com esta relatoria inicialmente houve uma analogia entre o caso julgado na reunião passada de relatoria do doutor Elvio envolvendo as usinas solar fotovoltaicas brígida 1 e 2 em ambos os casos a baliza utilizada para avaliar o nexo de causalidade entre a pandemia e o impacto da obra foi justamente os marcos do cronograma estabelecidos nos autos de outorga como bem observou as requerentes em sua apresentação no caso citado foi inclusive descontado o período de atraso por responsabilidade própria pois nesse caso não existiria nexo de causalidade não há portanto qualquer penalização para os agentes eficientes a mesma avaliação pode ser feita para o caso citado da excludente julgada da usina termoelétrica de Porto de Sergipe após pedido de vistas desse processo e se minha memória não me falha foi do doutor André Pepitone a SCG por meio da nota técnica 240 reconsiderou sua avaliação anterior e concluiu que os marcos intermediários foram afetados pela greve dos auditores e uma vez reconhecido o excludente de responsabilidade deve-se extrapolar a avaliação do impacto deste evento no cronograma de implantação como um todo e não apenas na data de operação comercial conforme a análise jurídica da Procuradoria assim em ambos os casos a avaliação dessa agente se pautou mais uma vez no impacto dos marcos intermediários do cronograma decorrentes de situação de caso fortuito ou força maior devidamente caracterizando o nexo de causalidade adicionalmente frise-se que o deferimento do pleito das requerentes está condicionado à apresentação da garantia de fiel cumprimento compatível com o valor e com a vigência estabelecidos no edital 4 de 2017 derradeiramente apresenta-se que não foram encontrados registros de inadimplências em nome das requerentes ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEL além de que se verificou que a composição de sua cadeia societária está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL na internet diante do exposto e da documentação constante nos processos 48.500.00.17.03.15 48.500.00.29.95 de 15.2015 e 48.500.00.27.94 de 2015 voto por primeiro reconhecer excludente de responsabilidade de 21 dias no atraso do cronograma de implantação da usina solar fotovoltaica Salgueiro Salgueiro 2 e Salgueiro 3 em decorrência dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 aos quais deve ser acrescido o período de rampa de remobilização referente a 25 dias ou menos a hipótese das usinas serem liberadas para operação comercial em data anterior à prevista no cronograma indicado no item 4 desse dispositivo deslocar pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 o início dos respectivos CCARs limitado a 16 de fevereiro de 2021 determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item 1 deve ser refletido na alteração do prazo final dos CCARs 4 aprovar a emissão de resoluções autorizativas na forma das minutas anexas em favor da Salgueiro Energias Renováveis Salgueiro 1 Energias Renováveis Salgueiro 2 Energias Renováveis Salgueiro 3 Energias Renováveis com vistas a alterar de 1º de dezembro de 20 para 16 de janeiro de 21 o início da operação em teste e 1º de janeiro de 21 para 16 de fevereiro de 21 o início da operação comercial das usinas e 2º alterar o término da vigência das autógrafas aos quais serão acrescidos 46 dias por fim determinar que caso as usinas em referência entrem em operação comercial antes de 16 de fevereiro de 21 SCG e SFG instruam processo para a diretoria no sentido de adequar o término de vigência das autógrafas de modo a refletir exatamente o período de excludente de responsabilidade ao voto em discussão aqui doutor sandoval uma instrução longa bem detalhada mas nós estamos reconhecendo o excludente de responsabilidade de 21 dias de 21 dias referente ao atraso da pandemia e 25 dias decorrentes da atribuídos a rampa de remobilização também decorrente da paralelação em função da pandemia ao total 46 dias perfeito tem a pandemia e a rampa né aqui também tem a uma questão que a gente começou a praticar que é não só estender a outorga mas estender o contrato de comercialização de energia também né fruto de um de um comando da lei acho que ela a lei 13 360 que permite que quando a agência reconhece o excludente de responsabilidade faculta também a estender o contrato de comercialização de energia a gente tem adotado isso aí nas últimas instruções acho que começou com o GNA 1 tivemos o processo anterior porque até então a prática era apenas isentar o agente de recompor o lastro e estender a outorga mas fruto dessa dessa lei e as últimas instruções também já estão estendendo a questão do contrato de comercialização nesse caso específico a gente pediu depois da reunião do dia 21 a extensão também da outorga tinha pedido apenas a excludente de responsabilidade que os efeitos ocorressem apenas na dilação das obrigações contratuais e depois da reunião ele também pediu que fosse estendido a outorga isso porque a procuradoria federal em parecer já emitido ele afirma categoricamente que não se processa automaticamente o agente tem que indicar e solicitar a extensão da outorga que é o que foi que é o que ocorreu depois dessa reunião do dia 21 perfeito então em votação voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu reconhecer a excludente de responsabilidade de 21 dias de um atraso do programa de plantação da usina solar salgueiro salgueiro 2 salgueiro 3 em decorrência dos impactos causados pela pandemia aos quais deve ser acrescido o período da rampa de remobilização referente a 25 dias ou menos na hipótese de as usinas serem liberadas para a operação comercial em data anterior à prevista no cronograma indicado no item 4 demais itens conforme o voto do relator próximo processo último item da pauta processo 48500 6221 2014 91 prorrogação do prazo do pedido de vista referente ao recurso administrativo interposto pela ventos potiguários geradores de energia S.A. em face do espaço número 2964 2017 emitido pela superintendência de regulação econômica e estudos de mercado SRM que negou provimento ao pedido da recorrente com vista a contabilizar valores e energia não fornecida por Constrinedorf a crédito dos parques eólicos EOLS União dos Ventos 1 a 10 e a débito dos consumidores do submercado diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto e diretora relatora do voto Vista Elisa Bastosilva Bom senhores diretores aqui é a solicitação de prorrogação de prazo por mais oito sessões para que eu consiga avaliar o processo com mais cuidado e trazendo para a deliberação Então não havendo objeção está deferido oito sessões para a relatora Esse era o último processo da pauta Portanto agradeço a todos que nos acompanham até agora desejo uma boa tarde e declaro encerrada a segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 Obrigado 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 Obrigado